Bom, primeiro de tudo eu achei importantíssimo a gente ter a possibilidade de ver um trabalho de dança como esse, né? Por quê? Ele vem com toda uma movimentação extremamente técnica, mas extremamente nova e que traz essa junção tão bacana de hip hop com a elaboração pessoal já de Bruno e que eu acho que traz uma movimentação extremamente contemporânea faz a gente ver a dança de uma outra forma, não só da forma convencional, instiga, provoca e faz a gente primeiro querer ver mais, fiquei com vontade e procurar também elementos, eu fiquei procurando muitos elementos até que o encontro aqui na cidade, por exemplo, o hip hop está muito presente aqui em Salvador apesar de não ter muito destaque e apesar de não estar nos teatros da cidade, principalmente a gente teve a oportunidade no ano passado de levar 450 adolescentes para o Teatro Vila Velha então eu pude verificar mesmo de perto que Salvador tem uma cena de hip hop incrível aqui e eu fiquei com muita vontade que todos eles estivessem aqui vendo, né? porque é muito bacana quando a gente vê essa interação de movimentação, né? eu acho que isso é o contemporâneo, a gente observar a atualidade, observar o que está se fazendo aqui e elaborar isso para a cena eu acho que fica aí o recado, né? para o pessoal do hip hop como é bacana também a gente olhar na rua e olhar no teatro o hip hop eu acho que cabe em todos os lugares eu acho que está mais do que na hora de a gente dar essa abertura para o pessoal eu acho que Bruno me levou a pensar sobre isso, né? sobre a Bahia, sobre a cena da Bahia no hip hop me fez admirar o virtuosismo que os dançarinos têm e eu acho que gostei, gostei da noite gostei de estar aqui vendo eles acho que um festival serve para a gente trocar primeiramente é um espaço aberto para interação com o outro seja ele internacional, nacional, seja ele local também e uma interação que eu falo não só de artistas, de produtos, de conteúdos mas de pessoas principalmente é bacana quando a gente entra e reconhece a plateia e troca com a plateia depois a gente troca com o artista depois a gente volta e troca de novo com a plateia eu acho que essas trocas são muito ricas e a gente não pode se isolar eu acho que enquanto Estado da Bahia a gente tem que pensar em abrir cada vez mais as portas para receber e para mostrar também eu acho que um festival possibilita isso ele é um espaço aberto para interação eu acho que esse é o grande passo para a gente se desenvolver enquanto artista, enquanto cidadão, enquanto pessoa humana e eu acho que esse festival principalmente ele traz para mim, é o segundo ano que eu estou aqui eu acho que ele sempre me provoca provoca eu não gostar, provoca eu gostar provoca eu perguntar, mas para que é isso eu acho que mais do que gostar, mais do que admirar o festival, o FIAC, me traz uma provocação de perguntar, entender, saber por quê eu acho que é isso eu acho que um festival é para isso é para reunir e interagir e não eu acho que Rinnecedor é o mesmo tipo eu acho que continuo é o mesmo tipo esse curso eu acho que eu acho que além eu acho que você faz eu acho que as pessoas